Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Você que sabe game! E no vídeo de hoje você poderá escolher um entre três presentes do desenho Ursos sem cursos! Mas antes, peço que você me ajude a crescer esse canal! Peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para mais vídeos como esse chegar até você! E aí, bora pro vídeo? Então, que comece o Jogão! E aí, bora pro vídeo? 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal